agora estou só tirando as abelhas, olha, olha a bicha é cabulosa abelha para todo canto, olha olha, olha olha os cabelos, ela enrola nos cabelos, olha olha olha, olha, olha eita bichinha cabulosa olha, olha olha eita borracha, olha esse é o canalquinha oficial nós mostra eita, olha olha, olha nos cabelos, olha olha olha, olha agora ela entra no casco, vai morder no quinto da cabeça olha, olha olha olha, olha olha, olha 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 bichinha pretinha agora morde, olha 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 eita rapaz, agora você não tapa os ouvidos ainda bem que eu botei o mato em os ouvidos olha, olha olha agora ela vem olha olha, tá rindo olha, olha 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 bicha cabulosa eu fui tapar foi pior ela tem duas bocas na árvore olha valeu galera duquinha segue nós aí olha muita abelha rapaz a bicha não respeita ninguém essa abelha de aripuá olha, olha, olha olha, olha por dentro da roupa olha 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 valeu valeu minha galera olha, mordeu nas beiras do oi valeu galera até o próximo vídeo é nóis olha, olha olha, olha olha, olha 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 abelha chata vc olha, olha valeu galera até o próximo vídeo tamo junto segue, compartilha é nóis tamo junto se inscreve, valeu gente olha ihu tchau